Bem, o nosso programa Gente Legal de hoje, eu tenho a honra de estar ao lado do Bispo Davi, Bispo Davi que é diretor executivo da Rede Fonte de Comunicação, também faz parte do Ministério Pedras Vivas, que é uma benção, vamos falar sobre isso também. Davi, obrigado por nos receber aqui na Rede Fonte TV. Obrigado, Paulo, uma honra estar aí nesse programa que é líder de audiência e que enriquece muito também nossa grade aqui na Rede Fonte de Comunicação. Obrigado, Bispo. E a gente, fiz questão de trazê-lo no meu programa agora, porque nós temos uma nova roupagem de programa, estamos mostrando isso já há uma semana, com uma roupagem nova, um propósito novo, claro, sem fugir da ideia de levar a Palavra de Deus e mostrar a Revista Eletrônica Gospel, é mostrar os eventos, é mostrar o que o povo de Deus tem feito no nosso Estado. E eu não tenho como não conversar com o Bispo Davi que respira comunicação. Como surgiu isso, Davi? Eu acho que vem muito também do amor que meu pai tem por comunicação, né? Eu peguei, dei isso aí, né? Esse tem ele, é. Filho de peixe, peixinho é. Mas, na verdade, até o nosso amor por comunicação, por TV, por rádio, né? Eu que fico mais na parte administrativa, vem muito da nossa missão, do nosso amor por almas. Isso tudo surgiu com o objetivo da Rede Fonte de Comunicação, é pregar a Palavra, é levar Jesus através da comunicação. A comunicação, ela tem um poder que o pastor, às vezes, não consegue só no público da igreja. Ela chega num leito de hospital, ela chega num momento, numa sala de estar, num quarto de hotel. Quantos testemunhos a gente já não ouviu, já não recebeu, de pessoas que estavam a ponto de cometer suicídio mesmo e, de repente, mudou de canal lá, pôs na Rede Fonte de Comunicação. Mas ela chega e alcança a alma, o indivíduo, numa hora que ninguém chega. Verdade, nessa hora não teria como um pastor estar presente. Um público não conseguiria chegar. Eu creio que isso tudo é permissão de Deus, isso tudo é a ação de Deus. E a paixão nossa por almas nos levou a conduzir pela comunicação, a trabalhar com comunicação, fazer algo com excelência. Quantas pessoas que o programa Gente Legal não alcança? Verdade. Quantas pessoas não precisavam receber essa mensagem de esperança e com excelência, né? Não basta usar a arte de uma maneira relaxada, de uma maneira ruim, tem que ser com excelência, tem que ser eficaz para alcançar a pessoa de uma maneira eficaz. Isso que o Gente Legal faz e isso que a Rede Fonte de Comunicação precisa por fazer. Nós percebemos também, Bispo, que vocês estão preocupados, além de uma boa programação que edifica, isso vocês estão conseguindo, também estão preocupados com a tecnologia, né? A Rede Fonte de Comunicação está investindo muito em tecnologia. Igual eu falei, excelência é fundamental. Agora a gente investiu bastante aí no final do ano passado, no início desse ano, na nossa digitalização. Além de ser uma obrigação legislativa, hoje toda a televisão, até o prazo aí de 2016, estão tentando prorrogar isso aí até 2017, vai ter que digitalizar. E nós aproveitamos aí essa exigência para tentar fazer a nossa programação alcançar um passo além, na nossa transmissão, nossas programações ao vivo. Investimos aí, pegamos uma linha de crédito muito alta e investimos bastante aí para digitalizar todo o nosso equipamento. Queremos chegar com Full HD até o final do ano. Que maravilha! A gente realmente, eu que estou aqui desde o início praticamente, a gente vê, né? Com a Passos Largos está caminhando a Rede Fonte de Comunicação e com excelência, eu acho isso fundamental. Mas o Bispo não parou por aqui não. Tem um ministério muito abençoado também, que é o Pedras Vivas. O Pedras Vivas é o nosso ministério de louvor e adoração, também é um dos chamados que a gente tem, fora aí de participar de comunicação, levar a palavra da comunicação, e levar também através da arte, através da música, música que também está no nosso coração. Como é bom quando a gente vê uma vida transformada, alguém que conhece o Senhor Jesus através de uma canção. Nós lançamos três CDs, o último CD é o CD Fornalha, tem uns videoclipes aí na internet, tem até uma música que fala um pouco do meu testemunho, que é a música Fornalha. Nós estamos demonstrando, o que o senhor está dizendo aí, a equipe já está mostrando, realmente cumpriu o propósito, viu? Pensa, não pensa. Na mensagem. Que fala como Deus me livrou da morte, né? Depois de meu carro ter explodido, ficar desenganado pelos médicos. Ter realmente... Contou a sua história mesmo, né? Contou a história. E essa história foi um divisor de água da sua vida. Foi, com certeza, com certeza. Eu já servia o Senhor na época, fazia medicina numa faculdade em Brasília, tinha um sonho de seguir minha carreira médica. Mas depois que... A Bíblia fala que Deus permite que a chuva caia sobre justo e injusto. Claro. A diferença, tem gente que tem aquele conceito errado, que cristão não passa por aflição. Mas Jesus falou que no mundo tereza aflições. A diferença é que o servo de Deus pode ter bom ânimo. E Deus promete e garante vitória. E Deus me trouxe vitória, Ele me ressuscitou da morte algumas vezes, restaurou minha vida. Falaram que a equipe que me atendeu foi uma equipe de muita excelência, só que chega um momento que a medicina não tem o que fazer mais. É aí que entra a mão de Deus. É aí que entra a mão de Deus, que pode todas as coisas. Deus restaurou minha vida, meu ministério me deu uma família abençoada. Meu ministério deu um salto depois daquilo. Eu fiquei dois anos fazendo um tratamento muito difícil, mas os momentos mais difíceis foram os momentos que eu mais experimentei a ação sobrenatural de Deus. E isso até é um paradoxo da vida cristã. É verdade. Deus permite que a gente experimente o melhor dEle ainda no meio da tempestade, porque Ele tem um caminho no meio da tempestade. Foi aí que eu comecei a mexer com a administração, foi aí que eu comecei a atuar mais nessa área. Fui para o exterior, estudei, formei e voltei para gerenciar, administrar isso tudo aqui. Eu vejo hoje, eu olho para trás. A Bíblia fala que Jesus viu o fruto do Pê no nosso trabalho e se alegrou. Hoje eu vejo, olho para trás e eu vejo que valeu a pena. Além disso, é papai do Daniel, né? Outra alegria, orgulho santo. Verdade, eu estava, tinha alguns meses que eu não via e já está andando, caminhando, passa rápido, né? Desde pequeno, desde o nascimento. Já está andando, falando, correndo para todo lado. Uma benção, criança é uma benção. Davi, muito obrigado e eu quero agradecer. O programa Gente Legal tem 17 anos, completando agora em fevereiro. A gente entrou no ar quando televisão não poderia nem se pensar em falar para o meu evangelho. Era um desafio. E aquilo que Deus fez na sua vida, Ele tem feito na minha também. Desafios. A gente passa por algumas provas para ser fortalecido e hoje é uma realidade. São 17 anos e eu quero te agradecer também pela oportunidade de deixarmos estarmos aqui com você nessa parceria também na Fonte TV, que tem o mesmo propósito do Gente Legal. É semear, é levar, é mostrar o que Deus tem feito no nosso meio. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo, viu, Davi? Obrigado, Gente Legal. Paulo Fernandes, sinônimo de excelência e compromisso com Deus. Obrigado, Davi. Vamos continuar com o programa Gente Legal. Eu vou para um rápido intervalo e volto com muito mais para você. Eu vou para um rápido intervalo e volto com muito mais para você.